Eu 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 Parece que o mundo está vivendo em delírio Correndo em busca de paz É só encontrar um lugar onde possa bozar Buscando a luz do infinito Rebrando silêncio em um grito Tentando abordar aqueles consentimentos De que vale a vida sem ter Um único lugar pra correr É alguém pra se amar a todo momento É alguém pra se amar a todo momento É uma das que eu quero dizer É uma das que eu quero dizer É uma das que eu quero dizer Obrigado.